Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Meu nome é João Gustavo e eu quero te ajudar a investir melhor. Eu sou estagiário, estudante de economia e ainda por cima criei um canal no YouTube. Não sei nem se eu vou ter tempo para isso, mas meu intuito aqui é te ajudar a investir melhor com uma abordagem totalmente diferente do que você tem hoje. Abordagem criativa, minimalista. Então, se você quiser receber conteúdos como esse, eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever no canal e muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau.